J.R. Shaw Kingston Your way to beautiful girl That's why it'll never work You'll have me suicidal Suicidal When you say it's over Fala meu mano Max Tranquilão? Esse é brabo Aê, tem meu respeito Meu mano Max é foda Agora vela, cara, agora vela Só na Galipia que eu boleia vai Aê, papo reto pra não falar que depois não avizou, hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano As cavala do Doze do Singa, Calvão Gander é a melhor Pogotó, 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 Pogotó Vem lourinha, moreninha, pretinha, senta sem dor Pogotó, 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 Pogotó Vem lourinha, moreninha, pretinha, senta sem dor Quando a hora ela pede ligadinha na xereca Mano Max se bota, faz novinha e o bicho beba Mano Max se bota, faz novinha e o bicho beba Mano Max se bota, faz novinha e o bicho beba Senta com a buceta, faz novinha chegando pra com a mulher Senta com a buceta, faz novinha chegando pra com a mulher Ela faz questão de fazer do jeito que nós gostamos Ela senta e arrebenta a cabeça da piroca Ela senta e arrebenta a cabeça da piroca Das pedras do momento, tá ligado? É o dono da rua hein, tá ligado? Fala meu mano Max, tranquilão? Esse é brabo Ae, tem meu respeito, meu mano Max é foda Agora é vela cara, agora é vela Vai pro reto pra não falar que depois não avisou, hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano As cavala do Doze do Singa, Calvo o Gandhi é a melhor Pogotó, 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 Pogotó Vem lourinha, moreninha, pretinha, senta sem dó Pogotó, 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 Pogotó Vem lourinha, moreninha, pretinha, senta sem dó Aí na hora ela pede lindadinha na serreca Bando Max se pota, faz novinho, o bicho pega Bando Max se pota, faz novinho, o bicho pega Bando Max se pota, faz novinho, o bicho pega Sinta aqui a bolseta, vai novinha, xabona, é pra cá a mulher Sinta aqui a bolseta, vai novinha, xabona, é pra cá a mulher Ela faz questão de fazer do jeito que nós gostamos Ela faz questão de fazer do jeito que nós gosta Ela senta e arrebenta a cabeça da piraca Ela senta e arrebenta a cabeça da piraca Ela senta e arrebenta Senta caralho, senta, senta Ela senta e arrebenta a cabeça da piraca Ela senta e arrebenta a cabeça da piraca Apresa perna e fecha a perna novinha, tu não pode parar Apresa perna e fecha a perna novinha, tu não pode parar A pressa, 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 a pressa Tchau.